A Amadaru usou Jutsu de invocação, e olha só quem ele invoca Kurama, invocou a Kyuubi Raposa de nove caudas, e agora a Hashirama, o que você vai fazer? Nossa, toma Nossa, que da hora, gente O legal do Naruto Storm 4 é que a imagem é muito bonita A imagem, gente, do Naruto Storm 4 é muito bonita É muito da hora essa imagem E é muito, não é que é realista, é muito parecido com a série Olha que da hora, Kurama sendo presa pelo dragão de madeira que eu atiramos Não é engraçado, é que aqui é o V que bate, não é o X Mais um pouco Olhe pra cima